Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Já se inscreveu no canal, já deixe seu like, ative o sininho de notificação, que hoje eu tava falando com o react, né, do episódio 7 de Mob Psycho, inclusive tem a playlist com todos os react até agora aqui no canal, vocês podem ir lá maratonar. E vamos começar o react! É mesmo? Terminou assim, né? Ele tem poderes! Ó, então ele ficou popular! Ah, é? Ninguém conhecia quem ele era ainda. Veneno camiseta branca. Ó lá, mano, todo mundo das escolas querendo pegar ele. Eita, pego! Já põe inteiro, ó! Enfervescência. Obtive perda, cara. Ó, ele conseguiu se recuperar, né? Sortudo! Nossa! É uma gelatilha feia! Ah, 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 ah! Mano, como é que ele sente dor sendo fantasma? Isso é incrível! Óbvio! É, eu pensei nisso também! Eu acho que o poder dele só despertou ou o bicho é muito fraco e qualquer um consegue ver ele Ou o poder dele realmente chegou só até aí, por enquanto, né? Ele estava se controlando um tanto! Ótimo! Ah, tapa! Ah, meu Deus! É, eu tô ligado Eu tô ligado por aqui, né? Eu tô ligado por aqui. É, eu tô ligado por aqui, né? Vai pegar oается ou eu? É, eu tô ligado por aqui. Ah, meu Deus! Tá ligada por aqui por aqui. É legal. Ah, eu tô ligado por aqui. Idiota, ele não tá fraco demais pra isso? Ah, eu disse, idiota Aham, é heróis, heróis de um rabo, olha Nossa, meu Deus Ele só tá ajudando ele a guiar o poder dele Valeu, ele já está ajudando ele Uh, e aí Aham, ele está ajudando ele Mas não sabe ele Isso aqui Aham 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 Ele fica inventando coisas, presidente Bom, eu não sei se ele está inventando isso, né? Mas, pelo que eu vi Voltaram lá Olha lá, mano, parece que ele quer expulsar o cara Nossa, um sente culpa, o outro está amando Será que fica assim as pessoas? Nossa Toma, idiota Oh Ah, ele só consegue controlar os poderes dele Quando o bicho está realmente dentro dele É isso Uau, uau, uau Nossa, quando o mob descobrir isso, o que será que ele vai fazer? Ah, ele também fica com um pouco de personalidade do bicho Ah, mentira, que é aquele loirinho lá É aquele loirinho lá que enfeitou o mob, não é? Ah Ah, meu Deus, não acredito Ah Olha, ele ensinou a lição pra ele Exatamente Uau 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 Toma, idiota Ai, ai Ah, ele está de peruca, não acredito E ele fugiu, ele fugiu Ah 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 E aí E aí E aí Ah, pronto Vendedora Quem tem quietunil assim? E aí Nossa Vai quebrar Uau Ah, tadinho, mano Ai, mano, que vá Mano, que mulher ruim Tadinho, gente Nossa, ele tem celular Ah 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 Mano, ele é muito inteligente Oh Ah 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 C Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.